Ouvinte do nosso AutoPapo diz que o seu automóvel, ao circular no trânsito urbano, apresenta significativas variações de temperatura. O ponteiro vai além dos 90 graus e depois retorna, indicando uma oscilação térmica que ele não sabe se é perigosa ou não. E ele diz que isso só acontece quando o carro está no trânsito urbano, nunca na estrada. Sim, o ponteiro da temperatura ir além dos 90 graus e depois voltar é normal, desde que ele não atinja a faixa vermelha do mostrador, que indica um perigoso excesso de temperatura. E por que isso não acontece na estrada? Porque não está submetido ao ando e para do trânsito urbano e a refrigeração do radiador não depende apenas do ventilador, pois o carro está em velocidades mais elevadas e por isso um grande volume de fluxo de ar na dianteira, refrigerando o motor. o tamanho do brancamento. Até a próxima!